Nós estamos recebendo na entrevista especial desta quinta-feira, nossos amigos da Defic, não é isso? Hein? É, rapaz. Exato. Vamos, me dá aqui, por favor, o meu roteiro aqui, por favor. É. Ah, exatamente. Na verdade, o pessoal não é só o da Defic, é do Conselho, o Conselho Municipal, o Conselho Nacional, todos os representantes das pessoas com deficiência em Caxias, não é isso? Estão aqui, chega aqui, por favor. Me dá aqui. Exato, obrigado, obrigado, obrigado. Olha, gente, o Rubinho Linhares, que é Conselheiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo. Doutora Michele, que é a vice-presidente, doutora, prazer enorme em ver a senhora, fica aqui do meu lado, por favor. Meu amigo Paulo Carneiro, está chegando ali, é do Conselho Estadual, e o Cleonildo Santos, que é membro da Defic, não é isso? É Cleonildo. É Leonildo. Nossa produção escreveu errado, me perdoe o rapaz, viu? Exato. E o Alberto Gonçalves, meu amigo Alberto Gonçalves, presidente municipal. Gente, ou seja, nós temos aqui representantes, representantes a nível estadual, a nível municipal, enfim. Doutora, hein? E a nível nacional também. Todos vocês juntos, irmanados, em um só propósito. Conta pra gente, explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Está falando, está falando. Está ligado. Obrigada. Boa tarde a todos. Na verdade, Reginaldo, aqui, nós temos a representação da sociedade civil, governo, nas três esferas, a gente está produzindo essa conferência, né? É a etapa municipal, aí tem mais duas etapas, que seria a estadual e a nacional. E nós estamos reunindo todos os segmentos, né? Todas as associações, todas as representações de governo também, que fazem esse movimento, como a sociedade civil em geral, pra se fazerem presentes, né? Na conferência, que é o momento de construção. Lá, nós vamos dividir pelos eixos, eu vou deixar, senão eu vou falar tudo, senão meus colegas vão ficar prejudicados na fala. Então, lá nós vamos colocar as proposições, dividido por eixo, né? Que vai subir para as outras etapas da nacional. Porque cada realidade de município tem as suas dificuldades em relação à política da pessoa com deficiência, né? Os direitos, que você sabe que, por mais que existam essas normas, né? E aí eu falo agora, incorporo, né? A questão do direito, porque você sabe que, apesar de existir a legislação, muitas vezes essas pessoas são impossibilitadas de gozar dos direitos que têm, né? Que estão assegurados na Carta Magna e que, no entanto, até hoje a gente tem que brigar por sol estacionar no lugar certo, tem que colocar a rampa, tem que ser a rampa adequada. A gente exige condições de autonomia para essas pessoas frequentarem todos os espaços na sociedade. Afinal de contas, são cidadãos, nós somos cidadãos, fazemos essa política e merecemos respeito e que os nossos direitos sejam assegurados. Eu quero pedir a compreensão do meu amigo Ivanildo, o Ivan Brasil, nós já estamos, inclusive, entrando com a anorada do Ivan aqui já. Eu vou pedir para ele mais uns dois minutos, porque é importante, gente, nós estamos falando da Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. É um momento importante, porque pessoas com deficiência, essa é a nomenclatura correta, às vezes você diz, ah, é o aleijado, ou é o... Não, não existe isso, pelo amor de Deus, você cometeu um crime, você falar desse jeito. Com certeza, uma falta de respeito. Com deficiência, exatamente. A nomenclatura correta é essa. Então, essas pessoas estão reunidas com suas representações aqui em Caxias, para esse importante evento. Quem mais vai poder dar informações para a gente a respeito aqui do evento? Quem poderia ser, hein? Exato. Você representa de maneira nacional? Que legal, rapaz. E aí, qual é a expectativa para mais essa conferência? Bem, pelo lugar, a vontade é o telespectadores, a oportunidade do seu valeroso programa, que serve até como a fonte de conscientização. Com certeza. Na verdade, eu sou do CONAD, o CONAD é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está ligado à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, o ministro Pepe Vargas, aonde, esse ano, pela primeira vez, a gente está tentando fazer a primeira conferência conjunta, nacional. Quem seria? Criança, adolescente, LGBT, idoso, e a pessoa com deficiência. E nós temos o privilégio, vou procurar ser breve, que em 2006 foi a primeira conferência onde a gente tratou de acessibilidade. É um movimento novo, né? Exatamente. Em 2008, a nossa conferência, ela tratou de inclusão, a terceira, da Convenção da ONU, e essa que trata exatamente da transversalidade, aonde entra a questão do eixo do gênero, entra a questão dos poderes, e eu feliz por estar em Caxias, aonde o CONAD hoje tem essa parceria de conselhos, sociedade civil, organizações e instituições. Então, eu quero parabenizar a Caxias e que eu vim lá de Fortaleza e que estou indo participar da reunião ordinária no dia 1, 2 e 3 de junho, aonde a gente vai fechar e eu vou levar à Brasília essa grande luta que Caxias também vê aqui agregado com a imprensa. Muito obrigado. Eu vou, inclusive, até combinar com a minha produção, amanhã a gente, cinco minutos antes, a gente encerra o programa para substituir cinco minutos de programa lá do Ivan, tá bom? Converse com o pessoal aí porque é importante esse momento. E nós temos também aqui pessoas da representação municipal. Quem é da representação municipal? Hein? Roberto, explica para a gente aí. Como é que vai ser a dinâmica só para a gente encerrar? Como é que vai ser a dinâmica? O que vai acontecer lá? Como é que vão ser divididos os momentos? Hoje, boa tarde a todos. Hoje, às 18 horas, vai ser a abertura oficial. Então, a abertura já é hoje. A abertura já é hoje, às 18 horas. Certo. A abertura oficial da conferência. Logo em seguida, vai ter a palestra magna, que vai ser ministrada pelo Rubens. E, em seguida, a leitura e a aprovação do regimento da conferência. Isso tudo hoje. E, Edinaldo, só para frisar, nós, de Caxias, fomos a primeira cidade do Maranhão a criar o seu conselho e fazer a sua conferência. Que legal. Já fizemos duas conferências municipais e mais uma regional. E, então, essa é a nossa terceira, estritamente municipal, tratando de uma temática muito complexa, que agora não é somente a pessoa com deficiência, e, sim, agrega outras políticas de direitos humanos que a gente vai estar discutindo hoje e amanhã lá no auditório da APAI, ali na rua Rio de Janeiro, ali por trás do Hospital Geral aqui em Caxias. Só para ser mais... Só para terminar, quero dizer o seguinte, toda a sociedade caxiense que simpatiza com o tema está sendo convidada. Estamos convidando professores, estudantes, as entidades de movimentos sociais que se fazem... que se interesse pela causa para se fazer presente, porque é um momento ímpar, porque a conferência conjunta ainda não tinha tido. Essa é a primeira. Portanto, precisamos de ideias que aconteçam lá, porque nós cremos que só com a força do povo é que as coisas passam a acontecer. E, hoje já, muito obrigado pelo espaço. Olha, gente, eu quero até pedir desculpa a você, eu fiquei meio perdido porque o evento, para mim, é coisa nova. Porque nós organizávamos aqui a conferência, mas não era tão abrangente assim. Então, a minha produção, se você se percebeu, eu sei que tem cá, a gente ficou meio perdido até para colocar aqui, para pautar, para a gente conversar, porque agora, no andar da carruagem, a gente está entendendo. É uma coisa muito mais complexa, prova a importância que nós chegamos, que nós conquistamos, que a Chias conquistou nesta seara. Eu quero parabenizar a todos vocês. Paulo, desculpa, não vai dar tempo de a gente conversar com todo mundo. O Paulo, o Leonildo, um grande abraço, muito obrigado, doutor, muito obrigado ao senhor. E, aqui comigo, eu quero mais uma vez agradecer a todos pelo carinho da audiência. Essa foi a nossa entrevista especial do dia. muito obrigado.